A cidade era só aí no Vale do Jequitinhonha, disparos de armas de fogo foram efetuados próximo a um posto de combustíveis, Fantônio, o que se sabe sobre isso? Recomendo que a gente já sabe é que a vítima é um cidadão de 37 anos que estava dentro de uma casa lotérica, esse ambiente aí, estava fazendo uma aposta num ambiente de casa lotérica e dois homens se aproximaram a pé, um deles sacou um revólver e efetuou vários disparos e não se importou com quem ele queria alvejar a vítima, mas não se importou que existiam outras pessoas que ficaram assustadas com aquela situação de tiros, inclusive uma delas, uma funcionária do estabelecimento por pouco não foi atingida por um disparo, mas em seguida o cidadão, a vítima, conseguiu fugir para um posto de combustível ao lado para pedir socorro, ele foi reatendido por uma equipe do SAMU, foi levado internado no hospital, está sob a custódia da polícia penal, detalhe de comentos que esse cidadão tem passagem por homicídio, por furto, tinha um mandado de prisão em aberto por descumprimento de uma medida legal que o colocava em liberdade, então ele era um foragido da justiça e foi localizado pelos suspeitos. Agora a polícia vai fazer os levantamentos para identificar quem são essas pessoas, as características foram anotadas no boletim de ocorrência e agora em comércio a polícia está à procura desses suspeitos. É, vamos aguardar quem tiver informação, né, Fantônio, mandar para o 181-190, falar com as Forças de Segurança. Obrigado, meu amigo.